Olá, você que nos assiste aqui pelo YouTube, também pelo Facebook, também pela TV Artes de Jaguariúna, muito obrigado pela sua audiência e você também que nos ouve pela Rádio Cabocla FM lá de Arthur Nogueira e também pela Nova FM de Jaguariúna. Seja muito bem-vindo ao Sou Negócios. Sobe a vinheta. E no programa de hoje nós vamos falar das três condições básicas para o sucesso do seu negócio. E para esse bate-papo agradável aqui do Sou Negócios, que você já está acostumado a acompanhar, mais uma vez obrigado pela sua audiência, inscreva-se no nosso canal, aproveite e também ative as notificações. Para falar desse tema tão legal, tão importante, nós temos um entrevistado especial que nós estamos recebendo hoje, que é o Ioz Skumaker, falando para a gente diretamente da Olambra. É isso? Seja muito bem-vindo, Ioz. Obrigado, Malmobri. Obrigado. E também, olha, para fazer esse nosso bate-papo, tem um outro amigo nosso aqui, que eu vou chamar para apresentar a vocês, que é o professor Geraldo Wazing. Seja muito bem-vindo, professor Geraldo. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Sou Negócios. Pô, Maurinho, é um prazer muito grande estar com vocês e podermos abrir espaço para um tema assim tão interessante e relevante. Muito obrigado. Saiba que o prazer é todo nosso, viu, professor? O prazer é todo nosso em recebê-lo aqui mais uma vez no Sou Negócios. Então, vou chamar os meus amigos, os meus parceiros aqui de Sou Sou Negócios, o Théo William, o Fernando Azevedo e também o Rogério Gomes. Olá, Théo, como vai? Tudo bem? Boa noite, Amauri. Boa noite aos nossos convidados. Boa noite aos demais membros do Sou Negócio. Sou Negócio 2021, novo dia, novo horário. Só que nosso cenário continua o mesmo, porque a verba o Rogério não liberou para trocar o cenário. Mas vamos bater papo e hoje o tema é importante. Super importante. Não é isso, Fernando Azevedo? Seja muito bem-vindo. Bem-vindo mais uma vez aqui, meu amigo. Obrigado, Amauri. Boa noite a você, a todos os que nos escutam, nos acompanham aqui no Sou Negócios, aos nossos convidados. Sem dúvida, é um prazer estar de volta. Temporada 2021 do Sou Negócios. Muito bom estar de volta aqui com todos vocês. Pô, estava com saudade de vocês, viu, Rogério? Olha aí a reivindicação do Théo. Está pedindo verba para o programa. Rogério, seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite e, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Se precisar, estou lascado, quase não entro no programa hoje. Estava com um problema aqui, formatou minha máquina aqui, quase que eu chego atrasado, mas deu tempo de participar. É isso aí, vamos lá. Nova temporada. Professor Geraldo, boa noite. Muito obrigado pela articulação. Exatamente. Obrigado pela articulação aí, professor Geraldo, que é diretor da FAAGRA, super parceiro, né? Por trazer o Ios, que é um cara que vai agregar demais essa noite aí. Théo William, boa noite. Fernando, boa noite. Maurinho, boa noite. Posso já mandar a primeira pergunta, então, aqui? Pode? Vamos lá. Ios, a expectativa é grande, porque quando a gente fala assim de três condições básicas para o sucesso do negócio, é óbvio que a gente vai perguntar quais são elas. Mas vamos falar da primeira, então? Qual que é a primeira, Ios? Boa noite. A primeira, assim, da minha experiência, a primeiríssima é que toda instituição, seja empresa ou do campo social, existe porque alguém precisa dela, né? precisa dos seus produtos e serviços e é para isso que qualquer negócio existe, né? Então, a primeira condição é de produzir aquilo que alguém no mundo precisa. Aí, dando sequência aí às três condições, vamos, então, abordar a segunda e a terceira, essa primeira já é muito interessante, porque, na verdade, hoje, no mercado de hoje, se fala muito no mundo das startups, né? E a startup, em geral, tem a ver muito com isso, ela parte de uma necessidade, de uma identificação de um problema que precisa ser solucionado, ou seja, alguém precisa dela, né? Mas quais são as... Vamos seguir, então, na segunda e na terceira para a gente, então, fazer um pouco do nosso debate aqui. Legal. Então, a segunda é de que toda instituição requer a mobilização das capacidades de quem está trabalhando, né? Isso é fundamental que você consiga mobilizar todos os talentos presentes dentro da da organização. E a terceira condição é que faz o meio de campo, digamos, são os acordos que são estabelecidos para possibilitar que capacidades de pessoas sejam mobilizadas frente a necessidades de outras. Essas são as condições básicas. Professor Ios, eu tenho um amigo que é um mestre para mim, chamado Fred Rocha, e ele tem uma frase que ele diz o seguinte, só ganha dinheiro quem resolve o problema dos outros. Então, e isso vai ao encontro, casa, com o primeiro conceito básico. Agora, a pergunta é, como que a gente consegue fazer a identificação de uma necessidade que tem uma demanda sustentável no mercado, que não é alguma coisa pontual? É super relevante essa sua pergunta, viu, Théo? Então, para isso, isso requer que a pessoa ou as pessoas desenvolvam uma capacidade fundamental de ouvir muito bem. Hoje eu recebi, através do WhatsApp, uma charge que eu até mandei para o Rogério também, em que o cliente explicou o que ele queria e, no final, mostra no charge como o que ele realmente queria. E é fundamentalmente, sabe, aquilo que o cliente consegue verbalizar, muitas vezes não é exatamente aquilo que ele consegue, que ele precisa realmente. Então, ali está um desafio enorme de saber esse segredo, de desvendar esse segredo do que a pessoa realmente precisa, de que forma que eu posso acrescentar algo ao que a pessoa realmente está esperando e precisando. O Ios, deixa eu entender a terceira condição, né? Você mencionou que trata-se de acordos entre as pessoas. Eu tenho, por exemplo, a pessoa tem uma empresa e ela tem bastante colaboradores e a importância de cada colaborador fazer, entender a sua parte e se comprometer com essa parte para que o cliente ou a pessoa que pediu o meu serviço, digamos assim, seja atendido no que ele realmente pediu, né? Daí vem a pergunta que eu gostaria de fazer. Como é que a gente consegue amadurecer as pessoas que trabalham com a gente de ele entender o papel dele e se comprometer, digamos assim, adquirir as dores do dono? É uma expressão que existe, né? Mas como é que a gente consegue? Porque a gente pode dar treinamento, a gente pode dar aumento salarial, mas muitas vezes a gente percebe que não... A pessoa parece que não entendeu o seu papel ou ir além do seu papel, né? Como é que você vê essa questão, Ios? O que eu vejo é que, na medida que a pessoa entende realmente o sentido do seu trabalho, é que possibilita que ela se dedique a isso de bom grado, né? Então, o que você falou de treinamento, que é fundamental, né? Mas não é suficiente, aumento de salário, que é fundamental, mas também não é suficiente. A minha experiência mostra é que algo precisa fazer sentido, a pessoa precisa querer para que seja possível ela se dedicar de fato ao negócio. A gente talvez estaria falando, Ios, de propósito, então, da busca e achar esse propósito para poder botar essa energia. E também é uma curiosidade, né? A escuda que você alertou aí como uma coisa muito importante, que faz parte da pesquisa, né? Para entender o negócio, mas também depois que entendeu isso e achou oportunidade, né? O propósito passa a ser importante, então... Inclusive, eu ia falar isso, Rogério, a questão do propósito e também daquela questão de comprometimento e engajamento, né? Que também há uma diferença, né? Há uma diferença, sim. E é fundamental esse propósito de que também não seja pendurado a esse é o nosso propósito, né? Mas seja conversado conjuntamente a respeito desse propósito e que seja construído esse propósito a partir da contribuição que as próprias pessoas veem, né? Não pode ser uma coisa pendurada na parede que, bom, pelo mais morreu, né? A letra morta, né? Diz o ditado. Os comentários que o Ios está fazendo aqui para nós me remetem àquela entrevista que fizemos ano passado, a Mauri acabou de citar, se lembrar aí, com o Ale Prats, onde ele fala bastante sobre essa questão de comprometimento e engajamento. E o Ale, também me lembro, o amigo nosso consultor, ele fala muito disso, de que engajamento ou propósito, como queiramos chamar, não é algo que alguém de RH vá abrir a cabeça de um funcionário e enfiar isso lá dentro, né? Isso é parte de um processo contínuo, onde o próprio funcionário, o próprio trabalhador envolvido com aquela situação, ele se engaja, ele percebe o quanto ele agrega valor e agrega conhecimento, agrega resultados, respostas. Podemos dar vários nomes aqui a um processo de soluções dentro de uma empresa. Porque, como colocado, bem colocado, é muito interessante, né? A empresa precisa dar uma solução para o problema. Precisamos ter recursos humanos para isso e recursos humanos qualificados, engajados, para vislumbrar essa resposta. Mas isso não é uma coisa que, como bem dito, se pendura em um quadro. Isso é um processo que o próprio profissional tem que também se imbuir em buscar e abraçar para que ele possa se desenvolver e ajudar a entregar essas respostas dentro de uma empresa, buscando o sucesso dessa empresa, correto? Exato. Você concorda? É, exatamente isso. De que não adianta ter um propósito e isso não trazer sentido para aquele que precisa mobilizar a sua capacidade e se engajar, se comprometer frente àquilo. Não adianta. Oi, o que eu observo muito, e eu tenho uma média de três atendimentos, a empresários, a empresários, todos os dias. E o que eu observo é que, muitas vezes, nem o próprio empresário, ele reconhece o seu propósito. Eu já ouvi várias vezes o cara falar assim que abriu o negócio porque cansou de trabalhar para enriquecer os outros. O cara abriu o seu negócio porque não queria ser mandado por ninguém, o cara abriu o seu negócio porque queria trabalhar menos e ganhar mais, que é uma triste ilusão de quem vai para esse caminho. Então, a gente observa que, mais do que empreendedores, a gente tem muito abridor de empresa, né? Que muitos deles acabam fazendo pela necessidade e não reconhecem duas coisas que você falou aí que são muito interessantes. A primeira é o seguinte, qual problema eu resolvo? Porque, muitas vezes, o próprio empresário, ele vende características do seu produto, mas não vende os benefícios que ele gera para o seu cliente. E a outra coisa é o seguinte, qual o meu propósito, né? O que me move dentro da minha empresa? Então, assim, nós estamos falando do corpo de funcionários, de colaboradores, mas, às vezes, falta isso no empresário. Como que a gente conseguiria orientar os nossos assinantes do canal para que eles busquem essa percepção dos problemas que se resolvem e dos propósitos que ele tem como empresário? Então, Theo, eu acho superimportante essa pergunta, né? de como é que o empresário pode se colocar frente a isso. E o que eu percebo também é que todos os motivos que você citou, de que o cara abriu a empresa porque estava cansado de trabalhar para outros, que são bons motivos, né? ou de ganhar mais dinheiro, mas são tudo objetivos voltados para ele mesmo. Enquanto o propósito, a organização só existe porque serve à necessidade de alguém. E o propósito está ligado a esclarecer, mas a que necessidade realmente você serve? Porque a empresa não existe em função da necessidade da própria pessoa. Ela existe em função da necessidade que ela tem. Isso é fundamental. Seria possível dar um exemplo aí da aplicação desses três, das três condições aí que você tenha vivido aí, que possa deixar até um pouco mais lúdico aí para o... É, foi isso. É verdade. Então, um exemplo que para mim ficou gravado foi numa visita a um hospital, a uma UTI, a uma sala de cirurgia, em que a enfermeira instrumentista entregava para o cirurgião o instrumento que ele pedia. E muitas vezes não tinha o bendito instrumento naquele exato momento em que o médico precisava daquilo. Bom, até que a enfermeira resolveu tomar uma medida definitiva, que foi de cada cirurgião que tinha as suas próprias expectativas e forma de fazer. Então, ela montou para cada um uma caixa de ferramentas, de instrumentos, botou uma relação do que ela ia colocar lá dentro, submeteu a ele essa relação para que o cirurgião também pudesse opinar, não, coloque mais isso, coloque mais aquilo que eu vou precisar. De tal maneira que cada cirurgião tivesse a sua própria caixa. Isso é um exemplo de um cliente interno, que muitas vezes o meu cliente é interno, por exemplo, por exemplo, a enfermeira instrumentista do cirurgião, ou o pessoal administrativo que escreve o relatório, mas não escreve o relatório à toa, escreve para alguém que vai ler, que precisa daquilo. Também vale a mesma coisa, tanto para o cliente interno quanto para o externo. E o que me chama a atenção é que essa pessoa mobilizou as suas capacidades numa solução, ela veio com uma solução própria para aquilo. Aí acabaram as brigas, porque tinha brigas homéricas entre o médico e as enfermeiras, a respeito dessa caixa, que estava faltando justamente a ferramenta, o instrumento que ele precisava naquele momento. Então, foi decisivo isso. Isso, para mim, ficou muito marcado numa visita que fiz a um hospital aqui no interior do estado. Outra coisa que vale a pena é que o Adrian Beckmann, que é o fundador de IMO, a consultoria que eu participo, ele falou claramente num curso que ele deu para nós a respeito dos fundamentos do trabalho, não se trata da pessoa do cliente, se trata do processo do cliente. Isso é muito importante, porque não se trata da pessoa do médico. Eu posso achar que o médico é muito bocadura, ele fala o que ele deve, não deve... Quando ele põe isso na cabeça, entendeu? Mas eu sou responsável, enquanto enfermeira, de fornecer para ele os instrumentos que ele precisa. E foi nesse processo que a enfermeira se atentou, e prestou atenção nesse processo. Então, isso foi uma grande lição para mim de que não se trata da pessoa do cliente, mas do processo do cliente. Então... Oi, Oscar, eu queria fazer uma analogia. Oi? Eu queria fazer uma analogia com empresas, e depois, mais para frente, um pouquinho de uma analogia com a faculdade. A primeira dúzia, quando a gente contrata um novo colaborador, será que não é primordial a função do empresário de deixar bem claro quais são as necessidades que ele tem para a contratação dessa pessoa? E, por outro lado, para que a enfermeira pudesse fazer essa analogia, para que a enfermeira pudesse ter essa liberdade também de expressar os seus talentos, o empresário também tem que deixar o espaço para que, no caso, a enfermeira pudesse mostrar os seus talentos que, às vezes, o empresário nem sabia que ele tinha. Então, acho que o empresário, acho que, no primeiro momento, vou ver se você concorda com isso, tem que ter um papel fundamental na orientação e na expectativa que ele tem em trazer a outra pessoa para colaborar com ele e para ter sucesso. Sim, é fundamental. Eu concordo plenamente com você, Geraldo. de que cabe ao empresário o porquê que ele está contratando. Explicar para a pessoa porquê que ele está contratando aquela pessoa. Porque é ele que chegou à conclusão de que essa pessoa é necessária. Então, cabe a ele explicar tim-tim por tim-tim de forma muito clara e explícita a forma em que a função que aquela pessoa vai ter dentro do todo. Professor Geraldo, posso pegar carona nesse apontamento que o senhor fez que foi, assim, bem pertinente? Porque, na realidade, se a gente pegar os conceitos básicos do IOS, nós temos cliente, pessoa, nós temos talentos, pessoas, e nós temos essa intermediação dos talentos em prol do cliente, que aí eu acredito que seja o auge dos três conceitos. Só que a grande questão é o seguinte, nós estamos focados em pessoas, contudo, quando a gente contrata, a gente contrata por critérios técnicos. Então, o que está acontecendo hoje no mercado? As pessoas contratam por questões técnicas e demitem por questões comportamentais. Porque o técnico, ele é focado em conhecimento, processos, até certas contabilidades, mas falta uma coisa que é fundamental nos dias de hoje, que o senhor deu o nome de dor de dono, que é um termo muito utilizado no nosso meio, mas que são as atitudes. Então, quando o empresário contrata, ele tem que explicar as questões técnicas, mas tem que colocar bem claro as questões comportamentais de quais atitudes que ele espera daquele colaborador. É isso mesmo, IOS? Você tem toda a razão, Theo, de que a pessoa, muitas vezes, é contratada dentro de critérios técnicos e é demitida por motivos comportamentais, porque ela não corresponde à expectativa que ela teria, e que a pessoa tem nela. E você me pergunta ou pergunta se não caberia ao empresário, nesse contexto, também esclarecer quais atitudes ela, essa pessoa deve ter. E o que eu afirmo é que isso é fundamental para a pessoa poder se orientar. Então, na medida em que o empresário conseguir esclarecer isso melhor, ele vai estar contribuindo. No entanto, a mobilização da capacidade dela só vai depender do espaço que ela tiver e do sentido que aquilo acrescenta para ela. Isso é muito importante. da que o colaborador vai... É, o colaborador... Eu gosto muito da teoria, de que, assim como as empresas existem para resolver problemas, as pessoas são colocadas nas organizações para resolverem problemas. A gente, na educação, professor Geraldo, fica muito preocupado com isso, porque, às vezes, a pessoa é contratada e não fica claro qual problema ela tem que resolver, ou seja, qual a função, qual o propósito daquele cargo ou daquela função. Mas, por outro lado, também as pessoas são contratadas para gerar soluções de problemas. Nunca vai vir... Às vezes, não vem já o pacotinho, você vai grampear esse negócio. É pensar, precisa realmente grampear esse negócio? Aqui nós, na educação, também aí o professor Geraldo, tem esse despertar do protagonismo. O cara conseguir identificar e ter um cenário melhor para poder atuar em problemas que, no final, é isso. É a gente resolvendo o problema. Seja o empresário, seja quem está sendo contratado. E eu acho, Rogério, também, professor, com licença, acho que passa também isso pelo modelo de gestão, porque também tem essas questões do modelo de gestão mais democrático, o modelo mais autocrático, mas tem também o modelo de gestão que acaba influenciando até na permanência da pessoa em determinada empresa ou até na execução de determinada tarefa, função. Não é isso? Sim. Sem dúvida. Passa pelo modelo de gestão e da participação da pessoa na sua própria aplicação. isso é fundamental. Agora, eu queria fazer uma colocação. Você sabe que existe a FAAG, que é a Faculdade do Negócio e a Unifaz, a Uniduc e tal, que tem a função de capacitar os alunos, de dar competência para os alunos para que depois eles saiam da faculdade e conseguem abrir ou o seu próprio negócio ou ser uma pessoa importante em uma empresa para resolver problemas. Então, eu gostaria de dizer, porque esse assunto vem me cutucando, o que eu posso fazer, eu como direção da escola, os professores, o reitor, o que nós podemos, quais seriam as estratégias, às vezes simples, que a gente pudesse capacitar os alunos para despertá-los e falar assim, meu amigo, você quer abrir depois o negócio? Você tem essa competência. Ou você quer criar o serviço daquela empresa onde você já trabalha? Olha, nós te damos essa competência. Então, curso, palestras, dinâmicas de alunos, sei lá, qual seria a forma de poder propiciar essa competência de fato para os nossos futuros empresários? só o aluno. Não, eu acho superlegal, professor Geraldo, de que isso é uma preocupação básica da faculdade, de propiciar condições para que o aluno possa ser empreendedor, porque o grande desafio realmente é esse. Agora, a pessoa, na escolha de ela ser empreendedor ou de ela trabalhar em outra empresa e contribuir, vai depender do sentido para ela que tem. Então, isso é fundamental de que me parece supercerto de que a faculdade sempre deve oferecer a matéria necessária para constituir, para que responder à necessidade daquelas pessoas de crescer e poder de alguma forma colaborar, seja dentro de uma empresa ou como empreendedora. Isso é fundamental. Essa escolha é dela. Essa escolha é dela e não dá para você impor. Isso não dá. O que você consegue responder é se a faculdade oferece ou não as condições para isso. Isso é uma coisa que é da sua responsabilidade, mas determinar a escolha que é do próprio aluno, isso você não consegue impor. Mas a pessoa vai escolher na medida em que fizer sentido para ela. Eu fico pensando um pouco, desculpa cortar os outros, mas eu fico pensando que o comentou, que você contratam pessoas, os empresários contratam pessoas pela sua competência técnica. Sim. E geralmente são desligados pelo comportamento, pela questão comportamental. A pessoa não entendeu, acha que pode levar vantagem, enfim, talvez, talvez não, com certeza, eu só quero essa afirmação, porque depois eu vou pleitear esse requisito na faculdade, promover isso na faculdade, da gente não descartar essa questão do comportamento, da filosofia, de saber trabalhar em grupos, todo mundo fala em cooperativa, mas você entende o que significa cooperativismo? Sei lá, isso eu acho que no caso nosso, a Fagro é mais agrícola, agricultura, e tecnólogo, mas isso eu acho que em qualquer curso devíamos ter disciplinas também complementares à questão do comportamento como o Léo colocou, né? Sim, isso é fundamental. Professor Geraldo, a sua avaliação realmente é muito pertinente, porque esse é um grande desafio que se impõe hoje às empresas, como foi falado aí, avaliar a contratação de um profissional pelo seu aspecto técnico, sim, sem dúvida, mas também cabe às empresas ter, ela, a empresa, o empresário, quem está contratando, ter a capacidade de avaliar o lado comportamental de quem está sendo contratado, isso faz parte do espectro total de contratação, até para que lá na frente, como bem colocou o Théo, não aconteça uma demissão muitas vezes só pelo lado comportamental em detrimento do aspecto técnico, avaliar o técnico e o comportamental é essencial, é essencial para que um bom processo de contratação seja feito, eu cito o exemplo aqui na nossa escola, por exemplo, aqui no CNA, muitas vezes vem alguém aqui que se candidata a trabalhar conosco, a primeira pergunta que eu faço é o que você conhece da nossa escola, quem você conhece da nossa escola, da nossa marca? E não raro, a pessoa fala, não conheço não, nunca vi, quer dizer, muitas vezes aí a pessoa já está te dando um sinal do seu aspecto comportamental de que ela não teve nem mesmo a curiosidade de antes de uma entrevista e buscar algumas informações sobre a empresa pela qual ela vai ser entrevistada, isso é muito comum, eu vivi isso também dentro do ambiente de bancos onde eu trabalhei muitos anos, as pessoas não têm essa ligação e achando que aquilo que é colocado no seu currículo do ponto de vista técnico é suficiente para uma contratação, nos dias de hoje não mais, o aspecto comportamental também tem que ter muito valor no processo de entendimento daquele candidato. Ô, Fernando, lembrei de um negócio, desculpa de novo, quando eu tinha o colégio Van Gogh, os professores falavam assim, ah, tudo bem, você é professor de educação física, eu lembrei de um detalhe, o apelido dele era Mosca, o professor, por que você quer dar aula nessa escola? Ele falava, lógico, quer ganhar bem, a escola é particular, aqueles papos todos lá, que não valem para nada. Aí eu falei, bom, além do que você faz, o que você faz fora do seu dia a dia? Aí ele falou assim, ah, não sei se você acha importante, mas de fim de semana, como hobby, eu dou aula para cego. Falei, cara, RH está te esperando para ser contratado. Ou seja, eu acho que na entrevista do empresário, não só, a questão técnica tem que ser, desculpa muito, o cara tem que saber que um mais um é dois, não tem como escapar isso. Mas qual é o sonho dele? O que ele faz paralelo? Ele faz trabalho voluntário? A pessoa que faz trabalho voluntário, é bem possível de entender que quando eu estiver, por exemplo, doente, ele ocupa o meu lugar, porque voluntariamente ele percebeu a importância do contexto. Não sei, eu não quero o seu palestrante. Então, nesse sentido, o que eu quero enfatizar é, na base do comportamento, do motivo comportamental, é a mesma coisa que eu também falei com relação ao empresário, por exemplo, que os motivos para ele iniciar uma empresa estão totalmente ligados à própria pessoa. E, no caso, o comportamento, um líder que não sabe ouvir ou trabalhar em equipe, um empresário que não sabe dialogar com o seu cliente. Bom, a gente... O empresário não dá para demitir, mas o funcionário a gente demite. Em base comportamental, porque a pessoa não se comportou de forma adequada. E, nesse sentido, o professor Geraldo está muito certo de que se deve ensinar na faculdade não só habilidades técnicas, mas também esse lado comportamental que, a meu ver, tem muito de orientação para o outro, a colaboração com outros. Oi, Iosso. Oi. Então, assim, desculpe interromper, mas eu acho propício essa pergunta, até porque a gente já está encaminhando para o final. É. E, assim, há muito tempo atrás, a questão de vendas era um talento, era um dom. Normalmente, quem era um bom vendedor era quem conversava mais. já há algum tempo que vendas virou uma questão técnica, baseada principalmente em focar na necessidade da outra pessoa. Então, a pergunta que eu faço, principalmente focado para você, para o professor Geraldo e para o professor Rogério, que são do meio acadêmico, é assim, seria importante termos pelo menos uma disciplina de vendas em todos os cursos superiores no Brasil hoje? Eu acredito que sim, porque ali está uma essência da orientação para a necessidade daquele para quem você trabalha. Então, eu acho fundamental que tenha esse curso com esse foco. não significa que a pessoa necessariamente vai trabalhar como vendas, como vendedor ou sei lá o quê, mas ela vai poder aprender coisas essenciais à tarefa que seja qual for. Isso é fundamental. Acho que... O pessoal acabou a apresentação. Não, deixa eu só falar que o Theo perguntou aí. Eu acho que mais do que vender, eu acho que o processo de comunicação é muito importante. A venda é um processo de comunicação, comunicação da maneira mais completa possível, no posicionamento corporal, na forma de você se colocar, se posicionar, enfim, naquilo que você faz. Então, sim, é importante ter isso, essa disciplina voltada, como você disse, à venda, mas que na verdade pode ser a comunicação efetiva e também negociação, enfim, isso é super importante. Pelo menos na Uneduca a gente tem isso, não é, professor Geraldo? E eu acrescentar, professor, com a licença de vocês, eu acrescentar que é importante, acho que em qualquer curso, qualquer curso, seja de qualquer área, ter a disciplina de psicologia. A gente falou tanto de comportamento, acho que é importante ter sempre a disciplina de psicologia. Ah, está fazendo curso de marketing, não tem problema, tem que ter psicologia. de contábeis tem que ter pelo menos um semestre, um ano de psicologia para focar na parte comportamental. Há um tempo eu conversei com um gestor de uma grande empresa e ele falava isso, ele falava, olha, rapaz, contratar pessoas com qualidade técnica é até fácil porque a gente pode ensinar qualidade técnica, a gente capacita, a gente dá curso aqui na nossa empresa, a gente paga curso para todo mundo que quer fazer, a gente paga qualquer curso para qualquer funcionário. O difícil é a gente moldar a característica, o comportamento da pessoa. Não é isso, professor? Eu vou fazer uma fala que vocês vão ficar assustados. Eu não acho que tem que ter um professor de psicologia dando uma disciplina sobre psicologia. Eu acho que a interação entre os professores, o segredo, eu acho que está cada professor na sua qualidade e enxergar também o papel dele num contexto maior. os professores se conversarem e cada professor seria o psicólogo. Eu não estou contra o psicólogo porque ao menos o nosso convidado é psicólogo. Por favor, não quero desbancá-lo. Não é isso. Eu quero que, eu acho que assim, a Uniduca tenha uma visão diferente, eu acho. Eu acho que não, é o que está acontecendo. Os professores, todos, seja ele, no nosso caso, soros, parasito, plantas, milho, máquinas agrícolas, o especialista em máquinas agrícolas, ele tem que falar do comportamento da pessoa em cima da máquina ou da relação com o outro. Então, não adianta ter uma aula só de psicologia. Eu acho que tem que ter interação dos professores, cada um mostra que ele está no mercado porque ele soube lidar com outras coisas. Não sei se eu estou errado, mas não quero desbancar psicólogos também não. Professor, eu estou puxando um pouco a sardinha porque eu também tenho uma formação em pós-graduação de psicologia. Desculpa. Não, mas não é que eu acho que a gente fala tanto de comportamento e eu lembrei desse gestor que me falou isso. Eu acho que, e concordo também com o professor Geraldo, claro, tem esse outro lado. De repente, a integração e de, né, essa parte de comportamento, né, que a gente vê o exemplo realmente na Uneduca, eu conheço o professor Geraldo, o professor Rogério, aí, o meu amigo Rogério, que é o professor de lá e tem esse lado mesmo do comportamento. Gente, o papo está excelente, vocês querem continuar, a gente pode, sei lá, a gente começou às sete e meia, dá para ir até às dez, eu acho que hoje não tem nada mais, né, para a gente fazer. Acho que em futebol, não tem futebol hoje, eu acho que não. Passa muito rápido, meu amigo. Passou voando, né, queria dizer assim que o assunto está muito bom, a gente está recebendo hoje aqui o nosso entrevistado, que é o Ios Skumacher, que é psicólogo e também pedagogo, social, e também o nosso convidado, que é o professor Geraldo Eyssen, que é o, que é diretor da FAAG, que é a Faculdade de Agro Negócio de Holanda, né, eu e os meus amigos, Té William, Fernando Azevedo e o Rogério Gomes, é um prazer de receber aqui você que está nos assistindo aqui pela TV Artes, obrigado pela sua audiência, também você que nos vê aqui no Facebook e também no YouTube, aproveita e inscreva-se no nosso canal, ativa as notificações para você ficar sempre sabendo quando vai ter aqui alguma coisa nova, um programa novo que a gente faz toda semana ao vivo. E também você que nos ouve pela Cabocla FM de Arte Nogueira e também na Nova FM de Jaguariuna, obrigado aí sempre pela sua audiência. Meus caros, meus amigos, professores e também meus amigos aí do São Negócios, quero que os professores aí deixem mais uma palavra, vai, o pessoal, o pessoal está gostando, vamos lá, deixa mais uma palavra para a gente aí, o professor Geraldo e também o Iossi Skumac, que também é professor, psicólogo e pedagogo. Pode ir lá, Iossi. Pois é, o que acrescentar? acrescentar. Ah, fale, Iossi, só estou enrompendo, fale brevemente só quais são as três condições básicas para o sucesso do seu negócio. E aí a gente vai partir com esse lado. Então, alguém vai precisar, precisa de você, esse é o fundamento de qualquer empreendimento, a mobilização dos talentos das pessoas que vivem lá dentro e os acordos que possibilitam que as capacidades de um sejam mobilizados frente a necessidades de outros. São essas as três condições básicas. Excelente. Professor Iossi, Skumac, muito obrigado pela sua presença aqui no seu negócio, se enriqueceu, trouxe conhecimento, trouxe informações para esse assunto importante. Professor Geraldo, também gostaria de agradecer a sua presença e a sua palavra final aí, pessoal. Não, eu fico agradecido pelo espaço que vocês têm dado para esse tipo de assunto, e tem, inclusive, para a educação, fico muito feliz, tenho o maior prazer em colaborar com vocês. Eu sei que o desafio de educadores é para entender essas três condições e fazer com que o aluno, o futuro empresário, também esteja preparado para isso. Muito obrigado pelo espaço. Muito bem, muito bem. Meus amigos, um tchau de cada um de vocês três aí, que a gente se encontra na semana que vem aqui para falar de assuntos no Sou Negócios, que você acompanha, repetindo, no YouTube, no Facebook, na TV Artes, na Rádio Cabocla, também na Nova FM, e aqui no YouTube, no Facebook. Vamos lá? Muito obrigado, Mauri, obrigado ao Ios pela presença, por nos colocar um assunto tão interessante para o mundo empresarial, para a gente debater, discutir. Muito obrigado, professor Geraldo, mais uma vez, pela sua presença. Meu grande abraço a todos, ao Tel, ao Rogério e a todos que nos acompanham aqui no canal Sou Negócio. Semana que vem tem mais. É isso aí, muito bem, muito obrigado, Fernando, obrigado, Ios, professor Geraldo, por articular a vinda desse grande mestre, Ios, bacana demais. Mauri, muito obrigado, Tel William, grande abraço para você que nos acompanha. Fique ligado aqui, que tem sempre coisa boa, e novidades também, no nosso programa. É isso, Natel. Mauri, eu gostaria de agradecer a presença do nosso entrevistado, do nosso convidado, professor Geraldo, que tem contribuído muito com o programa. Programa que começou do sonho de três amigos, e agora somos quatro amigos, estamos crescendo, levando essa palavra, esse conhecimento para um público que muitas vezes, pela necessidade, sai a campo, sai a guerra, sem ter armas, e nós temos a honra de levarmos essas armas para eles, e fazer um jabá especial, já que o Fernando fez um jabá do CNA, só porque ele é um multipremiado da maior rede de idiomas do país, ele fez um jabá, eu queria aqui dizer que hoje é um dia muito especial, o Vitão, faz 13 anos de idade, um moleque incrível, que eu sou apaixonado, está aqui jogando, o Mala, enquanto a gente está trabalhando, está aqui jogando vida boa, e amanhã nós temos um quinto componente, assim, uma quinta componente meio, que vive nas sombras do Sol Negócio, que ajuda muita gente, que é a Silvia Azevedo, está fazendo aniversário também, beijo Silvia, para você, e até semana que vem. Os melhores fazem aniversário em fevereiro, desculpa informar, então, os melhores fazem aniversário em fevereiro, inclusive você, Maurício, os melhores, the best, the best. A Maurício, você já entrou na fila da vacinação, meu amigo Maurício? Eu pintei o cabelo, meu amigo. Isso aqui não mostra a idade. Gente, tchau. Com esse bate-papo delicioso aqui, a gente vai ficando por aqui, até a próxima, aqui no Sol Negócios, até mais, até mais. Tchau, tchau.